No UFC 283 do último sábado, uma cena viralizou. Foi quando o Jamal riu, já com o cinturão afivelado, se dirigiu ao córner do Glover pra ser educado, cumprimentar o time rival. O americano, então, foi recebido por um poatã com cara de pouquíssimos amigos, com expressão ainda mais fechada do que o normal. Ele também foi educado, estendeu a mão, mas secou o cabra de cabo a rabo, como se estivesse anotando todas as medidas. Lembrei até de uma entrevista antiga do Ricardo Arona pro Marcelo Alonso no PVT. Ele dizia que tinha mania de apertar a mão e abraçar os adversários antes da luta. O objetivo era medir ossatura, tamanho de mão, de possíveis desbalanços musculares, pontos fracos e fortes pra poder explorar caminhos durante a luta. E vocês nem podem me acusar de forçar a barra aqui, porque além da analisada do poatã, foi o próprio Glover, em entrevista dentro do octógono pro Daniel Cormier, que disse que o foco agora é treinar o amigo, pra que ele defenda primeiro o cinturão dos médios e depois conquiste o duplo campeonato entre os meio pesados. Isso significa que Alex Poatã e Jamal Hill já estavam em rota de colisão ali mesmo, dentro do octógono. Só que a situação não é tão simples assim. Sei que a narrativa já tá montada e é atraente, né? Um amigo vingando outro que perdeu o cinturão dentro de casa. Também não é nenhum mistério que o Poatã não vai bater 84 quilos por muito tempo. O corte de peso é brutal. 93 quilos pra ele não é questão de ser e sim de quando. Só que o UFC não vai simplesmente alçar ao duplo campeonato um camarada com quatro lutas no evento. Antes que esse encontro aconteça, o Poatã tem trabalho a fazer com 84 quilos e o Jamal Hill a mesma coisa com 93. Sendo que ambos os caminhos são de extrema complexidade. Então, se fossem vocês, não me animaria tanto com a possibilidade agora. Acho que, no mínimo do mínimo, o Poatã vai ter que vencer o Adesanya mais uma vez e o Robert Whittaker pelo menos uma vez pra subir de uma vez por todas. Detalhe, se ele fizer tudo isso e o Hansat Kimaevi estiver na fila pelo Tyroshot até 84 quilos, podem adicionar outra rodada porque todo mundo vai querer ver essa luta. E vocês vão concordar comigo que essa tarefa toda tá longe de ser simples. Ainda mais pra um cara que vai entrar agora no segundo ano de dedicação exclusiva ao MMA. Do lado do Hill, se considerarmos pelo menos duas rodadas, ele teria que vencer o ex-campeão Iri Prohasca e pelo menos um desafiante que deve sair de Yem Lahovic vs Magomed Ankalaev 2. Já adianto aqui pra vocês, mesmo que tenha feito a melhor apresentação da carreira contra o Glover, Hill seria a zebra contra o Prohasca e contra o Ankalaev. Então, se já é difícil o Poitain limpar todo o seu lado da chave, considero ainda mais difícil o Hill vencer esses dois e se tornar um campeão dominante. Mas vamos lá, acho que o Poitain vai ter um certo favoritismo contra o Adesanya e também contra o Itaker. E vamos imaginar aqui que o Hill siga crescendo de produção e tudo dê certo. Vai, por exemplo, que a lesão do Prohasca seja mais complicada do que parece, e o Blahovic vence o Ankalaev. Afinal, as estrelas já se alinharam uma vez pra ele, que recebeu o Tyroshot sendo o sétimo do ranking. Vocês lembram, o campeão se machucou, tomaram o cinturão dele, o número 3 e o número 4 empataram, o quinto tava lesionado e o sexto vinha de derrota. O cara inegavelmente tem estrela. Mas vamos lá, se casam Poitain vs Hill hoje, o brasileiro é franco favorito. E não é pouca coisa, porque o jogo encaixa perfeitamente. 1. Em 13 lutas de MMA, Hill ainda não quedou ninguém. 2. Siquedá é faixa azul de Jiu-Jitsu, menos graduado do que o Poitain, que é faixa roxa. 3. Sabe aquela vantagem de envergadura e velocidade que teve sobre o Glover? Não vai existir. Em primeiro lugar, que eles têm a exata mesma envergadura. E se o Poitain acompanhou tranquilamente o Adesanya, que é rápido pro peso médio e bem mais leve, o Hill não seria problema. Então só restaria ao Hill trocar porrada com o único duplo campeão da história do maior evento de kickboxing do mundo. Não me entendam errado. Acho que o Poitain seria favorito contra o Yuri Prohasca e o Alexander Rakic pelo exato mesmo motivo, encaixe técnico. O topo da divisão até 93kg é absolutamente povoado por strikers. Só acho que ele seria zebra contra o Glover, que é seu mentor, eles não se enfrentariam e agora tá aposentado também, e contra o Ankalaev por causa do wrestling. O meu ponto é que o Poitain, que vai subir cedo ou tarde, não precisa necessariamente torcer pro Jamal Hill continuar vencendo. Claro, seria muito legal ter a chance de vingar o mestre, mas Poitain tem jogo e porte físico pra vencer qualquer outro que tome esse cinturão. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham dessa narrativa, né? Vocês concordam comigo que Poitain e Jamal Hill estão bem distantes no momento, e que se mesmo assim eles casarem, o Poitain é o favorito, ou vocês discordam completamente e vêm outro cenário? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Passamos de 290 mil inscritos agora, estamos pertinho dos 300 mil. Convença aí o pessoal a se inscrever aqui, que a gente vai ter uma coisa bem legal quando chegarmos a 300 mil, que eu vou anunciar um pouco mais pra frente. E não esquece de deixar aquele like, mãozinha positiva aqui, pra ajudar o 6 Round a recuperar o seu engajamento. Não percam também o podcast dessa semana, em que eu, Lucas Carrano e André Azevedo revisamos, analisamos todos os ângulos do UFC 283 do último sábado. Ficou bem legal o papo, como sempre. Você clica aqui e confere, ou nos agregadores de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.